Com a palavra do deputado Sargento Mário Soares. Queria, evidente, desejar êxito ao Juarez, dizer que, como já foi dito aqui, nesse tempo, inclusive antes de ser deputado e antes de fazer parte desta comissão, porque aqui eu estou no terceiro ano nesta comissão e será o último também, porque o ano que vem, no revezamento, deve substituir. Mas, como integrante dessa comissão durante três anos, esse seria o quarto, como deputado estadual durante cinco anos, e inclusive antes, e bem antes de ser deputado, assim que já há mais de dez anos, acompanhado o trabalho do deputado Juarez Ponticelli aqui, e dizer, evidentemente, que creio que todos que prestaram atenção aprenderam alguma coisa com V. Exª aqui nesta comissão. E, mais surpreendido ainda, porque o Juarez está pedindo licença da Assembleia Legislativa, não vai ocupar a função de deputado durante algum tempo, para organizar o partido, e ele anunciou aqui, e o deputado Mota diz, é para organizar as convenções municipais e as alianças eleitorais. Eu só quero ver, conferir se está acontecendo também lá em Araranguá, e no extremo sul, essa possibilidade de aliança, essa aliança aqui nesse parlamento que era tão explosiva no passado, e agora é tão harmoniosa, se tem possibilidade também lá da Jaguaruna, de Jaguaruna para baixo, se tem possibilidade dessa aliança lá entre as duas forças políticas. E, se tiver, eu vou fazer questão de dar uma passeada para olhar como é que é. Muito obrigado, presidente.